Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, isso é bom demais, tá? Estamos aqui para mais uma simpatia Simpatia de hoje Simpatia da cerveja Isso, simpatia da cerveja Para que serve essa simpatia? Essa simpatia é para trazer o seu amor de volta Se o amor foi embora, está brigadinho, está magoadinho A gente vai trazer ele agora com a simpatia da cerveja Essa simpatia é para trazer ele de volta Essa simpatia é para fazer com que o seu amor Ele não pense mais em ninguém Fazer com que ele não tenha sentimento com mais ninguém Que ele não tenha desejo com mais ninguém Que ele pense só em você Que ele tenha desejo só por você Que ele venha para você, tá? E não pense em mais ninguém O que a gente vai precisar? A gente vai precisar da própria cerveja Um copo Um copo de vidro, tá pessoal? O copo ele não precisa ser transparente Ele pode ser de qualquer cor Mas tem que ser de vidro, tá? E também não precisa ser virgem Pode ser um copo que você tenha na sua residência, tá? Precisamos de uma vela vermelha e branca Tá? Caneta e papel Como é que a gente vai fazer essa simpatia? A gente vai fazer essa simpatia Tá? Da seguinte forma Vamos abrir aqui Cerveja E vamos oferecer a metade dessa cerveja Tá? A preto velho Isso Vamos oferecer a preto velho E a outra metade A gente deixa aqui dentro Vamos escrever o nome da pessoa amada Sete vezes, tá? Em um papel em branco E vamos escrever o somão Do outro lado Sete vezes também Feito isso Vamos dobrar esse papel Não tem quantidade de dobra, tá? Pode ser o tanto que você quiser Duas vezes, três vezes, quatro vezes Não importa, tá? E vamos colocar aqui dentro Dentro da latinha, tá? Aqui, ó E vamos pedir pra preto velho Preto velho Traga o meu amor de volta Preto velho Faça com que Essa pessoa Ela venha pra mim Amarrada Gamada Só pensando em mim Faça com que essa pessoa Não coma Não beba Não durma Enquanto ela não voltar pra mim Preto velho Estou te oferecendo Todo esse produto Toda essa simpatia Pra que você traga o meu amor Que traga ele amarrado Que traga ele gamado por mim Que faça com que ele não tenha olhos Para mais ninguém Que faça com que ele Só enxergue a mim Não enxergue mais Mulher nenhuma na rua Tá? Peça isso com muito sentimento Peça isso com muito respeito A preto velho E com certeza Em três dias Essa pessoa vai estar de volta Feito isso A gente vai levar Esse conteúdo Até um canto da casa Pode ser no quintal Pode ser na varanda Pode ser no quarto Não importa Aonde ninguém mexa Aonde só você consiga mexer Ninguém mexa Nessa simpatia Só você Tá? Então você pode deixar Até lá no quintal Não tem problema nenhum Vamos acender uma vela Tá? Acender a vela E quando essa vela Terminar de queimar A gente vai pegar Todo esse conteúdo Tá? E vamos levar Até uma encruzilhada Aberta Não pode ser Encruzilhada fechada Tem que ser Encruzilhada aberta Tá? Feito isso Só um detalhe Quando você for levar Essa simpatia Em uma encruzilhada Tá? Você tem que levar Após as seis horas Ok? Então você pode fazer Ela de dia Não tem problema nenhum Ou de manhã Uma hora que não tenha Ninguém em casa Que dá pra você fazer Tranquilo Que ninguém vai te atrapalhar Tá? Então você vai Fazer de dia Deixou lá Após as seis horas Aí pode ser seis Sete Oito Nove Dez horas Não importa Após as seis horas Dezoito horas Você vai levar Até a encruzilhada Então só Lembrando Pra você levar Até a encruzilhada Tem que ser Após as dezoito horas A simpatia Ela pode ser feita Durante o dia Tá? Se quiser fazer Ela à noite Não tem problema Uma vela Ela demora em média De duas a três horas Pra terminar de queimar Depende muito da vela Tem vela que queima Até mais rápido Mas Pra garantir De duas a três horas Então Né? É Você teria que fazer Sei lá Cinco horas da tarde Né? E quando fosse Sete, oito horas da noite Você levar Até a encruzilhada Por quê? Porque tem que ser Da seis da manhã Até a meia-noite Porque aí Já depois da meia-noite É outro dia Então das seis da manhã Até a meia-noite Você tem que levar Todo esse conteúdo Até a encruzilhada Então Só tomar cuidado Com o tempo Da vela queimar Tá? Porque de repente Se você fizer muito tarde Se fizer dez horas Onze horas Não vai dar tempo Porque a vela não vai queimar Então Só tomar cuidado Com esse detalhe Por isso que eu tô Pegando bastante no pé Nesse detalhezinho Porque senão Você vai fazer Aí termina depois Da meia-noite Aí não vale Tá? Aí você vai ter que fazer Tudo de novo Então Pra que aconteça Tudo dentro de um dia Só Você pode fazer Durante o dia Tá? Terminou a vela Desfirmada Não tem problema Deixar lá Depois das seis horas Você pega o conteúdo E leva Até uma encruzilhada Aberta Chegando lá Na encruzilhada Você vai deixar lá Vai virar as costas E vai rezar um Pai Nosso Em sentido A Preto Velho E aí você pode De novo Fazer o seu pedido Que Preto Velho Traga o seu amor De volta Que faça Com que o seu amor Não tenha olhos Para mais ninguém Que faça Com que o seu amor Ele não coma Não beba Não durma Enquanto ele não Voltar pra você Pessoal Simpatia forte Simpatia boa Em três dias Essa pessoa Vai estar de volta Tá bom? Precisando Dos meus conselhos Querendo fazer Uma consulta O meu O meu WhatsApp Vai estar aparecendo Aqui No vídeo Tá? É só entrar em contato Comigo Que eu vou ter O maior prazer Em estar te atendendo Tá bom pessoal? Essa era a simpatia De hoje Faça Muita boa sorte E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo